Seja bem-vindo à sua dose semanal de Brainstorming Fenomenal. Vá, pode não ser assim tão espetacular quanto isso, mas pelo menos fica o compromisso de que vamos voltar a dar o nosso melhor até ao infinito, e mais além, para que fique connosco nos próximos minutos. Por falar em infinito e mais além, esta semana damos-lhe a conhecer um projeto que aposta nessa tal infinitude, na reutilização e na conveniência. Para isso, saímos do quentinho e do conforto dos estúdios da Rádio Observadores e rumámos ao Porto para conversar com o Pedro Lopes, fundadores da Infinite Book, para saber tudo sobre o passado do produto, o presente da empresa e o futuro do projeto. No futuro deste Brainstorming, dizemos-lhe como pode viajar até à Nova Zelândia, à boleia de uns bolos com um buraco no meio. Antes disso, propomos-lhe uma outra viagem, num sítio que tem tanto de pouco consensual como de intrigante e apelativo. Mas primeiro, apaguem as luzes e acendam as velas. É que há uma velhinha bem conhecida e sempre fresca que já cá anda há sete décadas. A Small celebra 70 anos e apresenta ao mercado uma nova identidade visual. Para isso, é lançado um novo logotipo, inspirado no património gráfico original da marca e desenhado tendo por base dois ativos que a Small descreve como fundamentais no seu ADN, o Sol e a Carica. De acordo com a marca, este logotipo quer ser icónico e intemporal. Com esta nova identidade, a Small quer ir buscar uma nova energia, mais vibrante e refrescante, sem nunca perder a autenticidade que a caracteriza e que se tem perpetuado ao longo de várias gerações. Existe desde 1954, ao longo de sete décadas, além de muitas novidades e caminhos que se exploraram, criaram-se também equipas. Sem dúvida, Small Laranja e Small Ananás. Eu, só para chatear, gosto mesmo é do de maracujá. Qualquer que seja o sabor que prefere, acreditamos que se junta a nós nos parabéns à Small e nos votos para que nos continue a surpreender, refrescar e adoçar nos próximos 70 anos. Agora, vamos com o Lionel Messi até à Arábia Saudita. O que me encanta é o meu viaje à Arábia Saudita é que sempre descubro algo inesperado. Chama-se Go Beyond What You Think. Vai para além daquilo que pensas. É o nome da campanha promocional global que a Autoridade Nacional de Turismo da Arábia Saudita acaba de lançar nos principais mercados, sobretudo na Europa, Índia e também na China. É protagonizada pelo tal futebolista argentino, Lionel Messi, que continua a ganhar prémios de melhor jogador do mundo, sabe-se lá como, e quer desmistificar a campanha algumas das crenças que ainda impedem milhões de turistas de visitar o país. A campanha foi lançada antes do regresso muito aguardado de Messi à Arábia Saudita, onde disputou dois jogos com o seu atual clube, o Inter-Miami. Um deles foi contra o Al Nasser, de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, infelizmente, não jogou. E jogou também contra o Al-Hilal de Jorge Jesus. Mais um episódio do Brainstorming. E hoje, fora de portas, viemos até ao Porto, um espaço de co-work na zona da circunvaluação, no Work on Wood. Não viemos falar de madeira, viemos falar de livros, livros infinitos. Na realidade, chama-se Infinite Book e vamos falar com o fundador desta empresa, o Pedro Lopes. Pedro, bem-vindo ao Brainstorming. Muito obrigado pelo convite. Pedro, vamos viajar, começar esta conversa numa viagem pelo tempo, até 2014. Quero perceber como é que surgiu a ideia de criar um caderno A5, que parece um quadro branco da escola, mas não é bem assim. Explica-nos lá melhor como é que surgiu esta ideia. Então, a Infinite Book nasceu de um problema que eu descobri quando tinha 17 anos. Estava no meu secundário e sempre estive ligado às áreas da matemática, mas nunca gostei de estudar a lápis. Não esliza bem, não é fluido no papel e quando apagamos, eu pessoalmente estragava a folha toda. Estudar a caneta, embora a caneta seja muito boa, a escrever, estou sempre com aquele meio subconsciente de errar e não estou efetivamente livre a fazer as coisas. Não estava. Então, o que eu tentei encontrar foi uma solução para esse meu problema. comprei um quadro branco para a parede do meu quarto, só que o quadro está preso na parede e não é assim tão grande quanto isso. Portanto, eu que já estudava pouco tinha que estar em pé, estudar, então cansava muito. O Infinite Book surgiu com essa ideia de pegar nesse próprio quadro branco e torná-lo portátil. Então, no fundo, criei um caderno onde se pode escrever, apagar e reutilizar exatamente como um quadro. Neste caso, o Infinite Book será um quadro com várias páginas e também a portabilidade do caderno em si também foi um fator decisivo para o sucesso que a marca está a ter e que o próprio produto está a ter. Queria também perceber como é que funcionou todo este processo de criação, não só da marca, mas também foram criados protótipos, demorou muito tempo até chegares ao produto final? É assim, a criação da marca em si foi um bocadinho, não foi pensada. Eu só queria lançar este produto para o mercado para eu utilizar, portanto, era algo que eu queria utilizar diariamente para estudar. Ou seja, não era bem um produto para ser lançado, era mais uma ferramenta de utilização pessoal, mas que depois percebeste que tinha outras potencialidades. Sim, exatamente. É que eu percebi que para desenvolver isto, primeiro, sempre quis ter um negócio e percebi que para conseguir desenvolver o Infinite Book, à medida que eu o queria utilizar, precisava de criar um negócio com isto também. Houve muitos protótipos, houve muitas fases de desenvolvimento de produto, de R&D, como se diz na indústria. Tivemos dois, três protótipos iniciais que estive a experimentar ainda há uns meses. O primeiro protótipo de todos, ainda tenho lá escrito, estive a escrever a tinta permanente, eu a estudar para um exame de física, penso eu, algo assim, e depois desses protótipos conseguimos, depois de termos um protótipo mais ou menos funcional, lançámos uma campanha de crowdfunding para lançar o negócio. E correu bem? Correu extraordinariamente bem para as nossas expectativas, isto é, nós fizemos numa plataforma portuguesa, o PPL, e pedimos 1250 euros, e tivemos 101 pessoas que nos deram cerca de 2300 euros, portanto, foi 185% do dinheiro que tínhamos pedido inicialmente, e o que para nós na altura foi incrível, e foi uma validação de mercado, do conceito, e percebemos que, ok, se calhar há aqui um negócio, vamos arriscar. Ok, tudo isto começou com o nome EcoBook, entretanto, houve uma alteração para InfiniteBook, porquê que houve esta alteração? Foram vários os motivos, um mais técnico, do registro da marca, não conseguimos registrar a marca a nível europeu, porque havia uma papelaria, uma livraria em Madrid chamada EcoBook, e depois porque fazia mais sentido o InfiniteBook. Com o EcoBook, nós quando vamos a uma loja, nós tivemos o produto ter cedo, por exemplo, na FNAC, quando vamos a uma loja, não conhecendo o conceito, assumimos que estamos a ver perante um caderno de papel reciclado, uma solução ecológica, algo desse género. E não era tudo isso que nós queríamos transmitir. Nós queríamos transmitir termos uma ferramenta infinita que nos dá liberdade para fazermos o que quisermos sem medo de errar. E o Eco não trazia isso. O Eco acaba por ser uma consequência dele ser infinito. Então fizemos essa alteração logo passado um ano de assistirmos. E para além dessa dificuldade no registro da marca, que outras dificuldades é que consegues apontar no lançamento do Infinite Book. Houve muitos desafios no lançamento da marca? No lançamento da marca... Da marca e do produto. Do produto não houve grandes desafios porque estivemos... Primeiro, porque não tinha nada a perder. O que é sempre importante quando se está a lançar um negócio. Tinha o suporte dos meus pais, felizmente. Eu tinha entrado para a faculdade, entrei à mesma altura. Felizmente conseguimos entrar num programa de aceleração de startups no PTEC, que é o Polo Tecnológico da Universidade do Porto. Então aprendemos muito sobre startups aí, tivemos apoio deles sobre tudo, fizemos a nossa primeira campanha de meios através da rede deles. Portanto, para nós isso foi um pouco fácil, esse início. Lá está, porque também não tinham expectativas. Então tudo que vinha era positivo. os grandes desafios depois começaram com o tempo, com o crescimento da marca, como é que conseguimos fazer isto chegar a mais pessoas, crescer mais, porque somos um bocado reféns do nosso sucesso. Nós temos um produto infinito, só se vende uma vez a um cliente, temos clientes com os Infinit Books a utilizarem há 9, 10 anos e, portanto, temos que aqui arranjar formas de não estrangularmos a empresa e criando mais valor cada vez mais aos nossos clientes. Esse será, então, um dos principais desafios para o futuro, pensar em formas de quem já é cliente por ter um Infinit Book voltar a sentir necessidade eventualmente de adquirir outro produto ou, quem sabe, até os consumíveis também poderão ser os consumíveis que, por exemplo, a caneta com que se escreve, o material com que se apaga poderá eventualmente ser por aí. Mas queria falar aqui e já que estamos a fazer esta viagem no tempo, já passámos por 2014, já passámos também por esse acelerador de empresas, em outubro de 2023, do ano passado, foi alcançado um marco importantíssimo para vós, o marco de meio milhão de unidades vendidas e exportação para cerca de 50 países. Imaginavas que em 2024, ou seja, 10 anos depois do lançamento da marca e do produto, 10 anos depois conseguias imaginar que a Infinit Book e que tu estariam onde estão? Nunca imaginei muito bem isso, para nós ao início era vendermos 100 cadernos por mês era uma loucura porque não tínhamos lá está, como tinha dito, não tínhamos expectativas de nada, queríamos colocar um produto no mercado e realmente ter, conseguir aguentar uma empresa sempre com resultados positivos ao longo destes 10 anos de forma bootstrapped, é incrível e olhar para trás e ver todo este percurso até agora e ver as pessoas a usarem o Infinit Book cada vez mais em todo lado é sempre um motivo de orgulho muito grande, claro. E nestes 10 anos se tivesses que escolheres um ou mais momentos decisivos, marcos importantes para a Infinit Book, que momentos seriam esses? Eu penso que tivemos alguns momentos que nos definiram um bocadinho enquanto marca e que os nossos clientes perceberam o que é que nós éramos. Claro que fizemos, penso que foi em 2018, um lançamento de uma coleção de gênios, mas isso foi para definirmos um bocadinho aquilo que nós éramos, que tal como os gênios não nasceram todos perfeitos, fizeram coisas, erraram, refizeram novamente e só aí é que acertaram. Portanto, tivemos a Frida Kahlo que tem uma história de vida cheia de sucessos e insucessos, o Einstein com muitos erros, o Fernando Pessoa, portanto, pegámos em alguns gênios para mostrar aquilo que a nossa marca é. Não a parte da gênia, mas a parte de se reinventar e tentar se reinventar para se melhorar. E depois tivemos um momento que para mim foi dos mais difíceis, que foi, nós fizemos o lançamento de uma aplicação para secando as folhas, penso que foi em 2019, pré-Covid, e aquilo não estava a funcionar muito bem, foi com uma parceria, a parceria não estava a funcionar e optámos por descontinuar a aplicação e fomos totalmente transparentes com os nossos clientes a dizer, ok, às vezes as coisas não correm bem e seria hipócrita da nossa parte estarmos a promover a tentativa e o erro e nós não admitirmos esse próprio erro. Mas são também esses desafios que dão mais piada, por assim dizer, e que dão mais vontade de continuar a seguir em frente, aprendendo e fazendo mais e melhor. E por falar nisso, pensando já no futuro, já que a Infinit Book memora em 2024 10 anos, daqui a 10 anos onde é que a Infinit Book quer estar? É uma boa pergunta, que eu fui... 10 anos é muito tempo com as mudanças que vemos no mundo. Então, o amanhã, como é que queres que seja o amanhã da Infinit Book para onde é que a empresa, a marca e o produto devem caminhar? Para onde nós vamos caminhar, de certeza, é com a criação de ferramentas que melhorem a vida das pessoas. Estamos a fazer isso já há alguns anos, depois lançámos o primeiro produto já era com isso em mente, mas os últimos produtos que temos lançado são cada vez mais focados em melhorar cada vez mais, seja o trabalho, na vida pessoal, o que for. Temos agora um produto para a saúde mental que foi desenvolvido por duas psicólogas e é a coisa mais incrível de sempre. Nós vemos o feedback de, por exemplo, marido e mulher em que ele tem Alzheimer e ela manda-nos uma mensagem a dizer que os momentos que consegue ter de qualidade com ele é utilizando-o infinitamente, que é o nosso caderno para exercício de estimulação cognitiva e que esses pequenos momentos são que, ok, é por aqui que nós temos que ir, é que criamos algum impacto na vida das pessoas, por pouco que seja, é isso que nos faz continuar e querer criar novos produtos, sempre focados em coisas diferentes, mas que façam sentido sempre. Que façam sentido e que façam também o bem. Pedro, estamos praticamente a terminar esta nossa conversa, mas a todos os nossos convidados lançamos sempre um desafio, qual é que seria a música que associarias à empresa, ao produto e a esta jornada que já tem 10 anos? Isso é uma pergunta bastante interessante, há aqui várias formas de responder, eu lembro perfeitamente o álbum que estava a ouvir durante o desenvolvimento da empresa, os primeiros meses quando fizemos o crowdfunding, que era o Torches de Foster the People e depois também isso aí foi o álbum que eu vi. Agora, a música que eu se calhar associava, eu pensei em Handle Bars dos Flowbots que também nos fala do incrível potencial da humanidade e da forma como podemos ser criativos enquanto seres humanos mas podemos dar isso por bem ou por mal, mas acho que eu vou ficar mesmo é com o Billy Joe com a Viena porque é uma música que nos fala do crescer da fase adulta da nossa vida e da paciência e eu falo muito disso dessa parte de termos paciência para as coisas acontecerem e eu sei infinito o que acabasse por ser uma pessoa era embora seja um amante de tecnologia do futuro da inovação nós até próprio fizemos um infinito book com recurso AI no início de 2023 gostamos muito do passado e dessa tranquilidade que precisamos ter para aproveitar a vida para sermos mais criativos das ferramentas analógicas e essa música fala um bocadinho disso de acalmar de aproveitar as pequenas coisas de dar espaço e de dar tempo para as coisas acontecerem mais que uma música fica também aqui uma perspectiva de vida por parte do Pedro Lopes fundador da Infinite Book antes de irmos embora Pedro apenas dizer a quem estiver interessado em conhecer melhor a Infinite Book e quem sabe adquirir-se um dos vossos cadernos ou um dos vossos futuros produtos como é que o pode fazer online em lojas os Infinite Book estão disponíveis online em infinitbook.com temos nas lojas Fnac em todo o país online na Uc na Vorta papelarias um bocadinho espalhadas por todo o país portanto certamente procurando por Infinite Book no Google não vai ser difícil encontrar Pedro Lopes muito obrigado fundador da Infinite Book foi um prazer receber-te no Brandstorming e até breve muito obrigado até breve A caminho do final deste brainstorming e com o dia dos namorados a aproximar-se furiosamente indiferentemente ou apaixonadamente a Donuts acaba de lançar a campanha Donuts in Love Island que consiste em desafiar os consumidores a declararem-se de forma criativa à marca não à outra pessoa para que? para ganharem uma viagem com tudo incluído para duas pessoas esta é a parte boa a ilha de Ueno Akura fica na Nova Zelândia e é conhecida como a Ilha Donut para se habilitarem a ganhar este passatempo só é preciso publicar um post ou uma story em formato vídeo ou fotografia com uma declaração de amor criativa à tal Donuts depois é só identificar a página da marca na rede social onde submeteram a participação e utilizar o hashtag Donuts in Love Island além disso como não há almoços grátis nem viagens grátis é preciso comprar duas embalagens de Donuts ou de bolacha Donuts e partilhar o comprovativo da compra através de uma mensagem privada por aqui no Brainstorming ainda não temos orçamento para uma ilha própria mas talvez o Observador e a Rádio possam fazer uma parceria com a Donuts para fazermos lá umas emissões especiais aliás lembrei-me agora um Donuts encaixa muito bem no O do Observador apartamento comercial fica a dica quanto assim a dica que renovamos é sempre a mesma para que nos acompanhe todas as semanas na Rádio Observador ou a qualquer altura em podcast para ouvir repetir e partilhar eu sou Hugo Silva e conto consigo no próximo Brainstorming até lá a Rádio Observador e a Rádio Observador a Rádio Observador